Nossa, mas está tão quente ultimamente. Pois é, cada dia que passa fica mais e mais calor. Sim, e de repente do nada começa a chover. Será que todas essas mudanças climáticas têm a ver com a ebulição global? Ebulição global? Mas o que é isso? A ebulição global é uma expressão dita pelo secretário-geral da ONU para descrever a atual situação das mudanças climáticas e do aquecimento global. Ah, é verdade! Quando conversamos com o professor Marcelo Filho, da Escola de Engenharia da UFLA, ele explicou muito bem sobre isso. Exatamente! Ele disse primeiramente que ebulição global não é um termo científico, mas que através da ciência e da meteorologia podemos entender melhor essas mudanças climáticas que vêm acontecendo. Mas o que essa tal de ebulição global implica nas nossas vidas? Lembro muito bem da fala do professor Marcelo sobre isso, ele citou que as principais consequências são aumento das ondas de calor, derretimento das geleiras e calotas polares e consequentemente o aumento do nível dos oceanos. Eu lembro que ele disse da ocorrência das queimadas, incêndios florestais, aumento da temperatura do oceano, perda da biodiversidade, chuvas muito intensas, volumosas e concentradas. E tem mais! Grandes enchentes e inundações, recorrência de fenômenos como furacões e ciclones heterotropicais, além de muito tempo sem chuva e seco. E a verdade é que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e NEMET, essas zonas de calor, secas e inundações são resultado das alterações climáticas de muitos anos, ou seja, já falamos de mudanças climáticas há anos. O NEMET vem realizando uma análise meteorológica específica para o Brasil, utilizando dados de temperatura média do ar de estações meteorológicas como essa aqui. E de acordo com os dados levantados, as temperaturas estão acima da média histórica nos meses de julho a outubro. Em 2023, esses meses foram marcados pelo calor extremo em várias partes do país. Reflexo do impacto do fenômeno Eunice. Fiz uma pesquisa na internet e vi que isso representa um aumento das temperaturas médias nas águas do Oceano Pacífico, o que acaba favorecendo o aumento das temperaturas em várias regiões do planeta. Tá bom, gente, eu entendi. Mas o que podemos fazer na prática para desacelerar essa evolução global? Ah, eu lembro do professor Marcelo falando sobre isso. Uma dessas medidas seria mudarmos a forma de como obtemos energia. Em vez de utilizarmos petróleo e carvão, podemos utilizar fontes de energias limpas e renováveis, como, por exemplo, o sol e o vento. Exatamente. Além da transição para energias renováveis, podemos reduzir o consumo de energia e as emissões. Buscar por transportes mais sustentáveis, reflorestar e também priorizar práticas agrícolas mais sustentáveis. Nossa, interessante demais! Agora é colocar em prática tudo isso que aprendemos hoje. Mas vamos para casa, que eu vim na previsão do tempo hoje, que vai tudo bem. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!